E a gente começa o ano com novidades aqui no Lanzo Pasteles. Olha só que maravilha, gente! Porção de mini pastéis. André, que delícia! Aperitivo, hein? Maravilhoso os pastéis. Muito bom. E os sabores? Qual então? Carne, carne de azeitona, calabresa, queijo e frango. Quantos pastéis vêm na porção? Vêm 12 pastéis na porção. Agora imagina só, você vem aqui, pede a porção, experimenta, você vai ver que é uma delícia. E aí você faz o quê? Você pode levar pra sua casa congelado. De repente tem uma festa, um evento em casa. Bacana a sugestão, não é, André? De repente você está recebendo uma visita e você tem esses pastéis no seu congelador, que você pode fritar a hora que você quiser. Vem com toda a instrução ainda como é que você tem que fazer, descongela um tempinho antes, enfim, todas as instruções pra ficar bem bacana agora. É claro que aqui nos Los Pasteles fica com a fritura no ponto perfeito, aqui é tudo muito gostoso. E onde fica? Fica na Avenida Orlando Ranieri, 417. E o telefone? 3879-4063. Olha, começando o ano, reúna a galera, vem pra cá, realmente um sabor especial dos Los Pasteles. Sorriso. Tá ja...